Ciri Bolo Navandi, oferecimento E eu cheguei aqui na Band E aí, governador? Caba bom, rapaz! Você é um cava de rocha, governador! Se liga no Ciri Bolo de hoje que está pra lá de especial Hoje nós vamos dar o nome do grande vencedor da promoção Sincericídio Que dá um par de ingressos pro campeão, pro ganhador E assistir a nossa querida Antônia Fontenelle No Teatro 4 de Setembro Hoje ou amanhã Temos também o resultado da grande promoção Que foi feita pela Cochino Cone Pelas redes sociais E hoje nós vamos dar o nome de 5 vencedores dessa promoção O programa também tem o resultado Da tatuagem feita pela nossa querida Luciana Martins Pra nossa vencedora No quadro Desafiando a Lu E tem gente nova chegando, governador Tem quadro novo com a nossa querida Bia Paraguaçu Ela está estreando o quadro Blog da Bia Com o seu Loira Visita E ela entrevistou uma pessoa fantástica A minha amiga Lili Araújo Hoje o programa está matando a pau Se liga que está no ar o Siribolo Aqui na Band, governador E voltamos com o nosso Siribolo Aqui na Band Governador, chegou aquela hora Toquem os tambores Começou aquele momento Mas esperado pelo menos por nós dois Porque está no ar Os notícias que não servem para Groza nenhuma Roda a vinheta no oferecimento Cochinha no Cone Coma logo aí, governador Uma coxinha Duas coxinhas Uma batatinha Abre o bocão Abre o bocão Oferecimento Cochinha no Cone A violência está solta pelo mundo Até onde vai um problema Com o vizinho Idosa de 92 anos No estado da Flórida Nos Estados Unidos Alveja a bala Alveja a bala Mandou bala no vizinho Motivo Governador, olha o motivo 92 anos a mulher Mandou bala no vizinho Porque o vizinho não quis beijar na boca dela Que ela ainda tirou a chapa E o cara não quis Rapaz E o cara tinha 70 anos de idade Rapaz, você vê, viu Negócio não está fácil para ninguém Viu, governador Rapaz Que isso, governador Olha A notícia Que aqui não serve Uma coisa Mais uma notícia Dos Estados Unidos O povo Para inventar Munganga e marmota Homem É preso Após assaltar um banco No estado de Cansansan Cansansis Cansansis Cansansão Aquele negócio que se corta Ele Assaltou o banco E se entregou Às autoridades Quando a polícia Foi atrás Que investigou Chegou na casa dele Ele já estava Com o dinheiro todinho Com tudo que ele roubou Sentado Num sofá Esperando ser preso Quando a polícia Perguntou Por que que ele roubou Ele foi infático Eu assaltei um banco Para poder ser preso E ficar longe Da minha mulher Que está para me pôr doido Rapaz Tu é doido Pai Eu vou lhe dizer uma coisa Acabou que casa Com uma mulher dessa aí Mas ante uma cadeia De 30 anos Porque um dia Os 30 anos Terminou A notícia Reacente Futuro Este foi o quadro Notícia Que não serve para Coisa Nenhum Aguernador É no oferecimento Da nossa querida Essa sim É de bom gosto Coxinha No cone Que agora está Com louco sabor Carne de sal Com catupilha Ai meu Deus Eu estou ficando Louco Roda a vinheta Coxinha do cone Junto com Serimbolo Oferecimento Coxinha no cone Mais crocante Mais recheio Mais sabor Você sabia que com 3,50 Você compra 10 coxinhas? Venha para a coxinha no cone E saboreie nossas delícias Confira nossos combos Baixe o nosso aplicativo Coxinha no cone E faça seus pedidos Sem sair de casa E acumule pontos Coxinha no cone A melhor coxinha do Brasil Tem sempre uma pertinho de você Ligue 30850678 E para você que participou Da promoção Do lançamento Da coxinha sabor Carne de sal Com catupiry Chegou a hora De saber o nome Dos 5 ganhadores Vamos lá Vamos lá Mensagem vinda do além Do além Do além A primeira ganhadora é Glória Torres Eu estou olhando aqui Viu gente? Eu não estou virando o zóio não Temos também Adriana Fernandes Vamos lá Quem mais ganhou? Rovenique Soares Vamos lá Medusa Górgona Nathanael Elbert Daí foram esses Os 5 vencedores Da promoção Coxinha no cone E você que não ganhou agora Se liga que no Instagram Também está Rodando a maior promoção Da coxinha no cone Coxinha no cone Sempre surpreendendo você Grande abraço Meu amigo É o do Júnior Segue Maravilhosa Tudo por conta do Ciri Bolo E o Ciri Bolo Segue em ritmo Acelerado Acelerado Governador Acelerado Acelerado Bombando Bombando Bota a música aí Produção Bombando Enquanto a gente dança aqui Você acompanha o resultado Da promoção Desafiando a Lu Onde Um grande vencedor Ganhou uma tatuagem Maravilhosa Com a nossa querida Luciana Martins Desafiando a Lu Com você Luciana Martins Oi gente Olha aqui outra vez Luciana Martins Do programa Ciri Bolo Do quadro Desafiando a Lu Eu trouxe aqui Para apresentar para vocês A segunda ganhadora Da tatuagem Do quadro Transforma a Minha Tatuagem Desafiando a Lu Aqui está com a gente A Patrícia Andrade Já já vou mostrar para vocês O passo a passo Da transformação Da tatuagem da Patrícia Bom pessoal Essa aqui É a nossa ganhadora Da tatuagem Da transformação Da tatuagem Essa aqui é a Patrícia Andrade Tudo bom Patrícia? Tudo ótimo E aí preparada Para fazer essa transformação? Preparada Mas a princípio Diz para a gente aqui Conta para a gente Por que você quis se inscrever Nessa promoção? Porque eu achei legal E diferente né Nunca tinha tido Uma promoção dessa Aí eu arrisquei e ganhei Você tinha uma tatuagem antiga Que de repente você quis Se transformar E aproveitou essa oportunidade Há mais de 15 anos Que eu atento E aí de repente você já pensou No que você quer fazer Já tem uma ideia? Uma fênix Opa! Uma fênix Bom Só Aqui para explicar Para o pessoal lá de casa A fênix Ela é uma árvore mitológica Né? Que ela conta a história dela Que ela morre E renasce das cinzas Exatamente Tem a ver contigo Patrícia? Tem muito a ver Com a minha história de vida Pois então Pronto Pois então A gente vai transformar Essa tatuagem Vamos transformar Essa fênix agora Eu tô com vocês Obrigada Segue o Siribolo Daqui a pouco a gente volta E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima semana, gente. Segue Siribolo. E sorteia você. E agora o Siribolo tem um recadinho todo especial pra você. Você que tá em casa pensando em trocar de carro, ainda não escolheu? Vai a dica. O melhor popular do Brasil, qual é? Faz aí, governador dirigindo. O melhor popular do Brasil é o Ford Ka. Ford Ka, a gente só indica o que a gente usa, o que a gente confia e acredita. Eu tenho um Ford Ka e eu posso dizer, é o melhor popular do Brasil. Roda VT, Ford Ka. Né, governador? Vai lá. Olá! Gostaria de pedir um Ka pra me acompanhar nas minhas aventuras. Claro, temos um modelo que tem tudo a ver com a senhora, o Ford Ka Trail. Ele vem com todos os itens de série de 1K, suspensão elevada e um design aventureiro. E muito mais. Ótima pedida! Eu vou levar! Ok. Anotado, senhora. Mais alguma coisa? Sim, uma mãozinha pra descer do Bang Jump e aproveitar o meu Ka Trail. Nunca foi tão fácil ter um Ford do seu jeito. Suspensão elevada, faróis de neiplina, rodas de liga leve de 15 polegadas, rack de teto, pneus mistos. Por apenas mais R$ 110 na sua parcela ao mês, você leva seu Ford Ka Trail com mais aventura. Ford Ka. Ford Ka não tem outro lugar. Melhores promoções, melhores preços é na Ford Antares, na João XXIII. O recado tá dado. Ford Ka, o melhor popular do Brasil. Governador, agora tem novidade. Tem gente nova chegando no programa. E a estreia do quadro Blog da Bia com a nossa querida Bia Faraguaçu. É com você, Bia! Olá, gente! Eu sou a Beto dos Faraguaçu e esse aqui é o Blog da Bia do City Bowl. E a gente vai hoje aprender a fazer uma receita saudável, um muffin de amêndoas todo funcional pra vocês. Música E pra essa receita a gente vai precisar de uma xícara de farinha de linhaça dourada, meia xícara de amêndoas trituradas, fermento em pó, uma colher de sopa de fermento em pó, com uma pitadinha de sal, três colheres de sopa de óleo de coco, meia xícara de água e meia xícara de açúcar de coco. Aí os três ovos, as claras, são batidas em neve. Pra começar essa receita, a gente vai pegar três claras e a gente vai bater um ponto de neve, que é esse ponto aqui, que ela fica bem firmezinha. E é só bater na batedeira, sem nada. Bota na batedeira, bate as claras e ela fica desse jeito. Aí a gente vai passar agora pras gemas. Vamos pegar as gemas, são três gemas. Depois bater o óleo de coco, o açúcar de coco e as gemas. Adicionar água, o sal, o fermento, a farinha de linhaça e as amêndoas já trituradas. E misturar bem. Depois você vai incorporar as claras em neve à mistura, pra que as claras não percam esse airado. Então é só distribuir a massa em formas individuais de silicone e levar ao forno pré-aquecido por a próxima da 20, 20 minutos. Então essa foi a dica de hoje do blog da Bia. E semana que vem tem mais. Eu te aguardo aqui no Siribolo. Vem com a gente. Muito bem. Grande Via Paraguaçu. Salve de palmas, governador. Muito bem. Arrasou e arrebentou na estreia. Um abração pra você. Todo sucesso aqui no nosso Siribolo. Pra você que gosta do melhor pneu, gosta de comprar uma... Calma, governador. Calma, calma que eu vou te explicar. Ah, é coisa muita. Lá você tem o melhor pneu, as melhores marcas, rodas esportivas, alinhamento, balanceamento, toda a parte de mecânica do seu veículo. Sabe onde? Sabe onde? Aro Esporte. Seja bem-vinda, Aro Esporte. Estamos muito felizes aqui no Siribolo de vocês fazerem parte dessa família. Vou agora mostrar pra vocês um VT todo especial com a nossa querida Aro Esporte. Um grande abraço pro meu irmão Zé Ivan. Roda VT, Aro Esporte, aqui no Siribolo. Eu vou te hired, a honra. Então, é um grande abraço pro meu irmão Zé Ivan. É um grande abraço pro meu irmão Zé Ivan. É um grande abraço pro meu irmão. Na próxima tarde de翼a Yuri. Eu vou te ver, eu tô te vendo do, eu vou te ver. us para você um bom ver. Calma, governador, calma. O senhor já está animado para estudar, né, governador? Olha, você que está se preparando para concurso, curso e colégio Gilberto Campelo. O que mais aprovou aí no Enem, concurso da Polícia Militar. Quer um futuro garantido? Vai para o Gilberto Campelo. Roda a VT do meu querido Gilberto Campelo. Prédio e pré-Enem, também com pré-concurso e curso de redação. Campeão e aprovações, educação de alto nível. Colégio Gilberto Campelo. Colégio Gilberto Campelo. Colégio Gilberto Campelo. Na Frenserafim, em Teresina. Agora, governador, chegou a hora. O senhor está até já meio suado, né? O senhor parece que está um pouco tenso. Mas eu vou botar o senhor para relaxar, para ficar bonito. Hora do recadinho para você que quer ficar bonito ou mais bonita. Quer dar uma ajeitada aí para o sabadão. Ou então para qualquer dia da semana para ir trabalhar. Ficar bonito sempre é bom, né? Então, a dica de hoje é... Salão Moriá, Moriá Salum. O nome é bonito. Moriá Salum. Tapa no visual com Moriá Salum. Não é o tapa, governador? Moriá Salum. 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 Hoje eu vou conversar com a diva da música aqui no Piauí. Linda, canta e encanta por onde passa, Lili Araújo. Confere. Duvido, duvido que não peça pra voltar. Um amor igual o meu jamais vai encontrar. Duvido que você já não me ama. Ei, Lili, que coisa boa você aqui no nosso Ciri Bolo. Prazer enorme em recebê-la aqui, viu? Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Parabéns a todos do programa pelo sucesso. Obrigada. Lili, conta pra gente um pouquinho como surgiu a paixão pela música. Como foi o começo da carreira? Ah, eu, assim, eu lembro que a música sempre fez parte da minha vida, assim, desde pequenininha, né? Eu sempre fico muito apaixonada por música. Vim de uma família bem musical, né? O meu pai tocava acordeon, tocava violão. Então a gente... E os primos também. Eu tinha alguns primos que cantavam na noite. Os encontros da família sempre eram bem festivos, com muita música. Então aquele ambiente musical sempre fez muito parte da minha vida. E eu acho que foi isso, assim, mas, assim, eu não tinha essa pretensão de virar cantora. A música sempre foi encarada pra mim como um hobby. O minto como um hobby, né? Como uma coisa, como uma paixão mesmo. E você já tá com uma carreira consolidada, respeitada. Há quanto tempo na estrada, Lili? Olha, esse ano eu completei 23 anos já cantando. Mas aí as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo. E eu fui cada vez mais de só pela paixão pela música, abracei a música como a minha profissão, como uma coisa que eu queria encarar, como uma maneira de viver daquilo, né? O que as pessoas sempre têm medo de como é que o artista vai conseguir viver. Os pais, principalmente, né? Eu lembro que na época que eu comecei, meu pai não queria de jeito nenhum que eu cantasse, que eu cantasse na noite, ele ficava desesperado. E eu sempre dizia, não, pai, calma, eu vou continuar estudando. Vai dar certo. É uma brincadeira e tudo. Me formei, fiz pós-graduação na área que eu escolhi. Mas aí, na hora de exercer mesmo, eu disse, não, eu vou ficar cantando, porque é isso que eu quero pra mim. E aí deu certo. Pra quem não sabe, a Lili, mãe de duas crianças lindas, e agora, recentemente, mãe da Melissa, de apenas quatro meses, e já tá toda poderosa, corpo em dia. Como é que você faz pra cuidar da boa forma, de estar bem nos palcos, aquele pique todo? Como é a preparação? Pois é. A gravidez da Melissa foi bem diferente da do Lucas, né? A do Lucas, eu, como eu tava há muito tempo querendo ser mãe, e tive algumas dificuldades pra conseguir engravidar do Lucas, eu meio que, quando eu engravidei, eu relaxei. Eu sempre coloquei a atividade física como prioridade na minha vida. Com tudo, assim, tipo, hoje eu tenho que almoçar, tenho que tomar banho, eu tenho que ir pra academia. Então, sempre foi encarada como prioridade, desde sempre. Só que aí eu tive muita dificuldade em engravidar do Lucas, e quando eu engravidei, eu meio que não, com medo de perder, não vou fazer nada. Então, assim, a minha recuperação foi bem mais lenta na época do Lucas. Agora, não. Quando eu engravidei da Melissa, eu já tava no auge, assim, digamos assim, da minha forma física. Eu tava treinando crossfit, treinava, participava de campeonatos, e quando eu engravidei dela, eu já tava com corpo bem legal. Então, acho que facilitou muito eu voltar ao corpo que eu tava. Lili, conta como é a Lili fora dos palcos. A Lili esposa, a Lili mãe, o que você curte fazer nos momentos, nas horas vagas? Pois, eu sou uma pessoa, assim, que eu sou muito simples, uma pessoa muito simples, assim, eu curto pequenas coisas, sabe? Eu não preciso de muita coisa pra me fazer feliz, vamos dizer assim. Um simples passeio com os meus filhos, com o meu marido, pra qualquer lugar, já me deixa feliz. Infelizmente, pela minha rotina de vidas, e geralmente as famílias tradicionais, nos finais de semana, se juntam pra sair, pra fazer alguma coisa, é quando eu tô cantando. Então, existe lá em casa, tem essa incompatibilidade, às vezes, de horário entre comigo e meu esposo, e todo mundo, mas a gente tenta se revezar. Durante a semana, eu gosto de deixar meu filho na escola, agora não, porque a Melissa nasceu, eu tenho ficado mais em casa durante os dias da semana. E meu esposo trabalha de manhã de tarde e de noite, então eu meio que cuido de tudo. No final de semana, eu saio de cena, vou trabalhar e ele meio que cuida de tudo. Então, assim, a gente se reveza dessa forma, e, como eu te falei, os pequenos detalhes é que deixa a gente feliz, assistir um filme, pequenas coisas mesmo. E agora você já tá de volta aos palcos, show pra todo lugar. Conta um pouquinho como é que tá a tua agenda. Pois é, eu voltei super rápido também. Em menos de dois meses, eu já tava voltando pros palcos. Achei que também que ia ser bem parecido com a época do Lucas, que eu voltei bem devagar, mas dessa vez eu voltei voltando mesmo, já com a agenda bem... Todo final de semana, fazendo de dois a três shows. A gente preparou um show antes de eu voltar, a gente ainda, digamos assim, de resguardo, mas já preocupada, como é que vai ser a volta, preparando a volta. Estamos com um show bem bacana, bem diferente. E com a estrutura de iluminação, como eu te falei. Maravilha. Bora finalizar com o clipe? Vamos lá. Qual música? É o clipe da música Duvido, uma música bem legal que teve a participação do Johannes Imperador. A música tá linda, de um compositor nosso, piauiense, Nélio Lima. E tá linda, é só conferir. Então, confere aí o clipe da nossa linda Lili Araújo. Um amor igual o meu, jamais vai encontrar. Duvido que você já não me ama. Duvido. Alô, meu imperador. Ô, minha rainha da balada. Quanta amor no coração, hein. Duvido que você já não me ama. Canta pra gente, ô, Hannes. Chega comigo, Lili. Vai lembrar do meu cheiro. Sim. Agora, governador, chegou o momento de dar um recadinho pra você que gosta de alimentação saudável, você que curte um açaí. Açaí tem em toda esquina, mas açaí de qualidade, bom de verdade mesmo, só nutre açaí. Roda VT, nutre açaí, do meu amigo Idelfonso e do Junielson. É com vocês. Nutre açaí. Açaí tem em toda açaí. Parabéns a todo mundo do Nutre açaí. Agora fica um recadinho ainda no âmbito da comida, né. A gente tá no mesmo segmento. Pra você que tá nesse sabadão ainda sem saber onde vai almoçar, governador. Todos os caminhos levam para a carne de sol de Picuí. A melhor carne de sol do Piauí. Abração pra todo mundo da carne de sol. Eu adoro o seu também, né, governador? Carne de sol de Picuí. Roda VT. Música Boa, né, governador? Comida? Eita, carne de sol de Picuí. Muito bom mesmo. Agora um recadinho pra você que gosta de humor, você que gosta de rir. Olha, quem quiser assistir... Já ouviu falar no Guilherme Ferreira? De algum lugar, né? Quem quiser assistir o meu show, eu estarei hoje à noite, às 19h, na praça de eventos ali do Riverside, nas comemorações do Dia dos Pais. Eu e Aurinei de Camurupim, uma das maiores humoristas também deste país, uma cearense que arrebenta por todo o país. E amanhã, no domingo, ela, a gatíssima Maria dos Prazeres, e ele, o lindão Adamastopitaco. Meus amigos, desejo todo sucesso no show de domingo e espero todos vocês, hoje à noite, pra assistir o meu show e da Aurinei de Camurupim, ali no Riverside. E é tudo de graça, viu, gente? É entrada franca, em comemoração ao Dia dos Pais. E como nós estamos falando em comemoração do Dia dos Pais, governador, eu queria mandar um grande abraço pra todos os pais, em especial pro meu pai, e me sentindo abraçado, porque também sou pai, pai de uma menina linda, que é a Carolina, que só me faz feliz. Um beijo, filha, te amo. Beijo, Lânia, minha mulher, te amo também. E um grande beijo no coração de todos os pais, do Piauí, do Maranhão, de todo mundo que curte a banda. Um beijo no seu coração, governador, que eu sei que o senhor é pai de todo mundo, inclusive do Estado. Um beijão no seu coração, e pra você que curtiu o Siribolo, muito obrigado. Obrigado a todos os anunciantes, obrigado criativos, que cuidam de toda a nossa produção, que cuidam do programa. Um abração no coração de vocês. E eu queria também deixar um abraço todo especial pra você, telespectador. Sem você, não existiria band, não existiria Siribolo, não existiria nada. Você é a razão de tudo que está acontecendo aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus, aproveitem. Amanhã é o Dia dos Pais, uma família reunida, um grande beijo, e até o sábado que vem com mais um Siribolo aqui na Band. Tchau, gente! Feliz Dia dos Pais! Tchau! Ó, hoje é noite, hein? Hoje é noite, lá no Riverside. Meu show! Tchau, gente! Até mais tarde! Siribolo na Band. Oferecimento! Tchau, gente! Tchau, gente! Legenda por Sônia Ruberti